Olá gente, estou aqui em Lisboa, Portugal Vou mostrar aqui pra vocês a escada que eu subi Escada rolante, temos também pra descer ela normal Vou mostrar aqui, Lisboa Estou indo agora para o castelo aqui de Lisboa, São Jorge Então vou mostrar pra vocês aí Então aqui pra descer, gente, ó Temos a descida, agora pra subir temos essa escada aqui Que vai facilitar muito a subida, ó São duas escadas rolantes Essa aqui, ó, lá embaixo termina e já começa em outra escada Então ajuda muito, né? Aqui na rua Então aqui, ó, chegando aqui Já fica mais próximo aqui do castelo Vou mostrar pra vocês o castelo aqui de Lisboa Aqui já dá pra ver um pouco Vou mostrar daqui, ó Dá pra ver um pouco o castelo Dá um zoom aqui Ok gente, acho que tá próximo Então vou caminhar, vou na caminhada aí Então vamos na caminhada Então gente, já estou vendo ali, ó Escada aqui, não vai faltar pra subir Vamos subir Vamos subir escada Aqui tá fazendo sol, tá com sol Forte E vamos subir escada Para o castelo aqui de Lisboa Vamos lá Então vamos subindo, gente Vamos subindo Subindo escada Aqui, gente, ó Aqui, gente, ó Já conseguiu, acho, subir Mais da metade já Ok? Já consegui subir, eu acho que Mais da metade do caminho Para o castelo Então vamos continuando Então vamos seguindo Sair da escada, né? Nessa ruazinha agora Vamos na caminhada Um pouco de plano Aqui, ó Sai um pouco da subida Por enquanto A visão aqui Aqui, ó Ok? Parece que vai pegar até uma descidinha Agora, gente Deixa eu andar até ali Mostrar um pouco Mostrar um pouco ali, ó E vamos seguindo Logo ali, bastante gente Subindo, gente Também tem bastante Tuk-tuk, né? Que aqueles carrinhos Vai passar um agora, ó Chama Tuk-tuk aqui Aqui, gente Tuk-tuk Seguindo aqui, ó Estou bem próximo Bom, gente Agora já estou aqui Ao lado Bem próximo mesmo Então a caminhada foi boa Estou chegando Subidinha pequena Aqui, ó E logo após Aí já o castelo Aqui, gente, ó Vamos seguindo Aqui temos uma entrada Para veículo Tem a placa ali Para veículos Autorizados Aqui, gente Mais uma das entradas Mais uma entrada aqui Do castelo Tem um canilzinho aqui na entrada Aqui Aqui, gente Tuk-tuk Temos um ceresteiro ali, ó Logo ali um ceresteiro E aqui é a caminhada ainda Para o castelo Essa parte aqui, gente Tem essa descida aqui Tem a opção aqui Vira a esquerda e a direita Acho que eu vou subir ali A direita Então sobe ônibus Para cá também, ó Ali, gente A aglomeração aqui é muito grande Muita gente mesmo Toda hora Gente subindo Gente descendo E assim vai E assim vai Pé de laranja aqui, ó Bem na entrada Cheio de laranja Veja aí Tem lojinha por aqui Aqui as informações de preço Horário Adulto Aqui, ó 15 euros Bem caro, né No meu ver É bem caro Então é isso aí, gente Subi até aqui Cheguei até a porta ali Mas no momento Eu não vou entrar Tá, gente Só Só ia fazer a filmagem Mas assim O preço é É um pouco salgado Né, gente É um pouco salgado 15 euros Estou descendo de ônibus Subi a pé Para o castelo Agora descendo de ônibus Doce Agora descendo de ônibus A gente se vê Doce 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 De ônibus Doce 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 Quanta gente descendo do castelo, é solbindo descendo a todo tempo. Tchau, tchau.